Queria lembrar a você que está aqui e você que está em casa que nós temos dois livrinhos novos, dois pockets, que já não são tão novos assim porque já estão na segunda edição. Isto quer dizer que 10 mil exemplares já foram. Chamados esses dois pockets, a evolução para o método de Rose, que mostra como foi que nosso trabalho foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e se transformou no método. Na verdade, transformou-se há muitos anos, mas nós só reconhecemos e só carimbamos ali o selo e a estampilha há uns oito anos. E o outro livrinho, que é A Empresa. São os dois pockets, os dois muito fininhos. Você lê um livro inteiro daqueles enquanto está esperando o metrô ou enquanto está esperando o dentista no consultório, na sala de espera. É muito rapidinho, é muito pouca coisa que tem ali. Mas recomendo categoricamente. Todos os alunos de todas as escolas, de todos os países, precisam conhecer aquele conteúdo. Ah, mas eu não falo português. Peça ao seu instrutor para traduzir, para fazer uma reunião, um círculo de leitura, uma tertúlia literária. Senta todo mundo e o instrutor vai lendo e traduzindo simultaneamente, porque aquilo ali precisa ser conhecido. Um fala sobre o método e o outro fala sobre a empresa que usa o método. Isto é fundamental. E o outro fala sobre a empresa que usa o método.